Criança de 11 anos, teve o rosto queimado com a ponta de cigarro. Os pais foram defender o filho e ainda foram agredidos pelo suspeito. O caso aconteceu no bairro Santo Antônio, aqui em Governador Valadarce. Deixa eu chamar o Roberto Tomás. Há pouco a gente falou de uma mulher encontrada morta no bairro Santo Antônio. Agora vem essa história aí, queimado com cigarro. Ué, Tomás, boa tarde pra você. Infelizmente, Bionico, boa tarde pra você. Deu um fato lamentável que aconteceu no final de semana envolvendo duas famílias. Porque essa criança, um menino de 11 anos, estava brincando na casa do suspeito. E depois de rolar uma confusão, um bate-boca, esse homem teria deixado o cigarro encostar no rosto do menino. E ele alegou que teria sido queimado, foi até em casa, contou pro pai, contou pra mãe. Pai e mãe foram tirar satisfação. E aí rolou outra confusão, uma capacetada que esse autor deu no pai do menino. E aí ele pegou e voltou pra casa, junto com a esposa. No meio do caminho, esse autor também, de motocicleta, esbarrou ainda na mulher, que chegou a cair no chão. Várias situações lamentáveis de agressões mútuas. Então, aí a polícia foi chamada e vai ter que dar, está procurando o homem que encontra-se foragido para poder esclarecer finalmente o que aconteceu na noite de ontem. E essa confusão envolvendo uma criança de apenas 11 anos sendo queimada com um cigarro, Nico. É confusão, pode ter sido um acidente, né? Que tenha queimado a criança. Aí vem a conversa de que foi intencional, aí vira outra confusão. E o que a pessoa tem na mão, começa a arremessar contra o outro, né, Tomás? É capacete? Toma capacetada. É pedaço de rodo? Toma rodada. Hã? Rodada que fala, não é não? Rodada. É vassoura? Toma vassourada. No final das contas, é confusão. Só confusão. Nada se resolve com o diálogo. Já reparou isso, Tomás? Triste, viu, Nico? Porque nos ânimos exaltados ainda, né, acontece de o que aparecer pela frente, igual você disse, a pessoa arremessar no outro, né? Aí, quando está já envolvendo o nome de uma criança e é filho, o eu, o interior, né, exalta a flora mais ainda. E aí que foi um prejudicial dessa confusão que enrolou ontem lá no bairro Santo Antônio entre essas duas famílias, que ainda a polícia agora já está no caso. Com certeza vai apaziguar o assunto para que não tome medidas desproporcionais, né, Nico? É aí que isso vire guerra daqui por diante, né? Esse é o grande desejo da gente, né? Valeu, Roberto Tomás. Daqui a pouco ele está de volta. Então, vamos lá.